A Constituição Mineira de 1989 foi o tema da palestra proferida pelo governador na faculdade Milton Campos como parte da programação do seminário 25 anos da Constituição Brasileira de 1988. Antônio Anastasia, que é mestre em Direito Administrativo, falou sobre o período em que foi promulgada a Constituição e a importância dela para a democracia brasileira. Na solenidade de abertura, estavam membros da diretoria da Milton Campos e de outras faculdades de Direito, da Controladoria Geral do Estado, da CEMIG e uma representante dos alunos.